Música Sonda-me, Senhor, e me conhece Quebranta o meu coração Sonda-me conforme a tua palavra E enche-me até que me se ache sorte Então, levanta as suas mãos Bem alto, diga comigo Usa-me, Senhor, com toda a força, diga Usa-me como um farol que brilha a noite Como um monte sobre as águas Como abrigo no deserto Como flecha de acerto Quero ser no saldo Música Diga-me, Senhor, e me conhece Diga-me, Senhor, e me conhece Diga a vocês agora Quebranta o meu coração Deixe o Senhor te quebrar Sonda-me conforme a tua palavra E enche-me, Senhor, e enche-me até que em mim Se ache sorte Todo povo de Deus, levanta as suas mãos bem alto e diga Usa-me, Senhor Usa-me como um farol que brilha à noite Como vozes sobre as águas Como abrigo no deserto Como deixa que acerto ao meu presença Da maneira que chegar de qualquer hora e qualquer lugar Usa-me, Senhor Usa-me Sonda-me Quebranta-me Transforma-me Enche-me E usa-me Só vocês Sonda-me Levanta as suas mãos aos céus Deixa o Senhor assombrar a sua vida agora Transforma-me Pois o meu Santo Deus E usa-me Sonda-me Sonda-me Sonda-me, Senhor Transforma-me Enche-me Enche-me